Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Seguradinha aí, Guaripa Opa, cartão dele Não, vai ganhar um combo mesmo São Duri, vão apanhar para o Duri Agora, fazer isso Goal 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 Bora Vamos jogar! Bora! Bora! Fecha! Isso! Gol! As costas! Tinha! Não vai bater nunca! Vem pro jogo! Vem pro jogo! Tinha batizado aqui. Ele não vai dar nada! Alô! Tchou! . Abre um no final. É isso aí em final. . . . Já fecha, já fecha! Só tira o chute! Pra cima, pra cima é o quê? Boa! Vem secando, diminui o espaço! Vai ser na sola, hein? Diminui o espaço! Pega o Deus, né? Pega o Deus! 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 Sem falta os caras! Só para! Só para! Opa! Olha o cartão aí! Pinha pintou! Pinha pintou! Joga vocês! O que? Joga com você. O campeonato futsal lá em São Paulo. Vamos, Negueiro! Vamos, Negueiro! A gente tá pra vir pra nós. Ele é do centro. Mano, fecha aí. Vai levar na bola. Boa, Negueiro! Não para! Não para! Foi, Igor! Fecha o meio junto, Igor! Arrepia! Ele é teu! Boa, Negueiro! Boa, Negueiro! Boa presa! Valeu, Alibá! Vamos, Roca! Boa, Negueiro! Foi, Negueiro! Boa, Negueiro! E ali foi o cabelo! Beleza! Boa, boa! 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 Boaってる! Vamos, time? Vamos, time! Tô levando seis minutos! Vem fechando, vem fechando, vem fechando! Essa é a nossa! Posta aqui ó, já vem diminuindo! Vamo time, vamo time! Vem encostando, vem encostando, vem encostando! Vem leva! Vem leva a bola! Volta, volta, volta! Volta sim! Recompõe, recompõe! Vem Igor, vem Igor! Desce Igor, desce Igor, desce Igor! Isso aí! É teu Igor! Opa! Não solou! Opa! Não solou! Agora não grito! Tem! Tem que soldar que esse cara tá dominando que ele tirou a dona! Valeu, valeu, valeu! É isso aí! Vamo! 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 Vai pra raça, leva! Vamo! 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 Se o goleiro tava saindo direito! Vamo! 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 Vai o chute! Vamo! Vamo! Vai voltando! Voila com Khlel МУЗЫКА Boa, 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 boa! Vem à esquerda! Vem fechando! Vem fechando! Vem fechando! Opa! Vai dar cartão ainda! Não vai não! Deu falta para os caras ainda Coloca a nota! Vamos apresentar aí Longo! Não desiste Jardim! Boa Loco! Valeu Loco! Valeu, valeu! Jardim, esse jogo é quase um jogo de bola na Esqueria não, né? Vai puxar direito e bater, óbvio. Claro, mas já joguinho vai levar uma pedra aí. Marcelo, fechou? Isso, no passe, vamos no passe. Marcelo, os dois já, tá? Aí Yuri, vem o chum, vem o chum. É tu, é tu, é sozinho. Vamos tocar essa bola, vamos. Não vai na dentro dele, deixa ele na tua. Ô Yuri! Volta, volta! Reposição! Que bola! Que bola! O Barroso agora desce aquelas marcas, como é que eles estão fazendo? Numa sorte de investimento. Você está na vida de Jesus Racing Bogende? Vamo, Yuri! Vai, vai, vai! Bruno Matz de Alveson. Ali ó. Ah o Rossi, o Rossi, a Alaska Guardро! Volta! Volta! O que é isso aí? Descontra a minha! Que dá! Isso! Vou ver o boleto! Aplausos! 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 Vai lá! Vai lá! Tão dando espaço pra jogar, porra! O cara tem um dando espaço pra jogar, né? Só que isso... Aplausos! Pega! 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 Pomni! Pomni pr�! Fecha! Fecha! Tem dois, porra! Fecha! Fecha chute! Fecha chute! Ehhh! Não foi nada! Vai! Vem, vem! Pessoal! Vamos! Vamos acordar! Ombro! 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 Passou ali, Marcelo. Vai! Bichão no chão, porra! Ombro! 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 O que é isso, cara? De novo! Olha a bobeira, porra! Caralho, eles estão atrás! Não tem nenhuma coisa! Chega, chega os dois! Isso! Isso! Chega os dois, porra! Vai! Quatro! São os dois a vete! Vem! Vem! Boa! Apalou! Valeu! Valeu! Vem fechando, vem fechando! Passa, passa, negão! Passa, negão! Vem fechando! Vamos, vamos, decide! Queima, queima! Chega, chega! Eu vou! Eu vou! Boa palma! O palma pegou tudo! É prorrogação! Bem na de direto! É prorrogação! 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 Perdeu! Perdeu! Perdeu Paribas! Perdeu! Boa! 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 Boa!